É que eu deixei essa alma aqui, rapaz. Eu devia ter deixado. Caraca, olha essa gosma na parede. Parece um sapo. Não, não parece. Spider Child. Ok. Ganhei um escudinho de aranha. Vamos descer por aqui, é isso mesmo? Vamos descer por aqui. Jeronimo! Jeronimo! É pesado quando eu entro aqui, né? Olha isso. É sério, é sério, peraí. Chega aqui, fica tudo claro. Chega aqui, fica tudo escuro. Olha que beleza. Que beleza de lugar, né? Começa bem pra caraca mesmo. Enfim, eu já peguei o escuro que tava faltando lá, né? Que era o Spider Child. Eu deixei ele pra trás da última vez. Cara, eu não enxergo nada. Tá muito escuro essa porra. Eu não lembrava de um barco tão ser assim. Deixa eu dar uma rodada aqui, ver se tem alguma coisa aqui. Pode deixar de fazer qualquer coisa. Nada aqui, né? Eu vou escorregar. Eu tô com três humanidades aqui, né? Eu vou escorregar o Krapos, isso aí. Eu nunca me vou ver ela. Que que tem nesses? Sua luzinha aqui, velho. Eita porra, perdeu a filha da espada. Vamos descer nessa merda, então? Mantenha o escudo, por favor. Eu não sei o que tem aqui não, mas... Eu não lembro, na verdade. Tem um botão que eu deslizo, eu não lembro qual é. É esse aqui? Eu não lembro como é que desce deslizando. Tá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Lugazinho dos infernos. Ó, tem um bicho ali embaixo, ali. Começa destruindo tudo. Começa destruindo tudo. Caralho, tem uma madeira caindo ali, legal. Vamos descer. Desce a escada. Ah, lugar da porra. Que isso aqui é um sumo, um signing? Sumiu. É um sumo signing. Piadista, caralho. Puta merda. Eu odeio esse gordo. Filho da puta. Gordo, filho da puta. Ah, vai tomando seu cu, vai. É sério isso. É sério isso. Sobe, sobe essa porra. Sobe essa porra. Sobe essa porra. Vai comer... O breguetinho ali. Cara, comecei mal pra caralho, né? Pera aí. Os bichos não sobem aqui não. Sobe. Se eu subir, eu tô fudido. Esqueci dessa merda. Toma essa merda aí. Isso, garoto. Pera aí. Eu apanhei. Ah, não. Caralho, depois arrancou muita coisa, velho. Tá louco. Ô, gordo, filho da puta. Eu vou subir. Tchau. Eu não vou ficar aqui, não. Eu vou... Ah! Eu tenho um jeito de matar eles que é muito legal. Se ele ficar rodando aqui... Sobe logo, caralho. Mas que lerdeza. Vem cá. Ô, gordo. Vem cá. Gordo. Cadê tu, gordo? Acho que vou chamar você pelo outro lado. Pera aí. Queria que ele saia escorrendo atrás de mim e caísse num buraco, mas ele não correu. Gordo safado. Vou dar um plank em ataque nele também. F logo, essa porra. Legal que eu já tô com dois estuos flashes, né? Essa merda. Cadê ele? Eu não tava aqui, ô, filho da puta. Cadê você? É que ele já morreu? E eu ganhei a experiência dele? Eu não vi. Ah, Blight Town. Oba! Bem-vindo a Blight Town. Você aí. Vem cá, ô, viado. Vem cá, ô, viado. Vem cá, ô, viado. Aí. Você é lento que dói, filho da puta. Nossa, você tem muita energia. Realmente. Vamos dar um. Ah, já morreu. Morreu, 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 morreu. Nem, nem meio segundo. Caralho, mas que merda. Olha o que você deixou pra mim. Um Dung Pie. Eliminate. Um Dung Pie. Ah, não. Olha o que eu tô fazendo. Pode ficar tranquilo. Ah, que droga. Vem, gordo. Vem você. Vem aqui. Vem cá, gordinha. Eu tenho um Donuts pra você. Você quer? Uma pancada no chão. O que esse grito teu faz? Aumenta o teu rage? Ô, seu puto. Vem. Não dá as coisas. Não. O Ravel fez isso e apanhou. Vem cá. Vem aqui. Ai, pilha da puta. Olha o que tu fez com minha energia. Da puta. É. Então toma a segunda também. Ah, caralho. Vai ser foda aqui, cara. Eu vou dar uma passada aqui. Eu vou. Eu tô fudido. Eu tô vendo isso. Ai, caralho. Tem mais ainda. Olha que... Vocês são... Vocês são dos infernos, sabe? Vocês... Seus putos. Mandar pra um lugar desse... Dos infernos, desse jeito. Aqui é a evolução dos undeads aqui. Bate aí, puta. Caralho. Mais um. Bate. Comigo tem defesa. Espera aí, ó. Próximo. Bate aqui. Bate aqui. Bate aqui. Ah, filha da puta. Tem um... Tem um filha da puta desabra batando ali. Espera aqui. Eu odeio esses bichos desabra batando. O que que é isso aqui? Ah, eu sou monsignor. Sumiu. Como eu odeio você, sabia? Seu covarde. Cê tá aí, né? Cospe na tua tia. Seu filha da puta. Ah, que bosta de física do caralho. Olha aqui as bolinhas dele. Puta que... Mas que merda de... Olha... Ah, vai tomar no cu. Tem algum jeito que sua porra tem que passar. Porra de bug... Souls do caramba. Ah! Caralho, meu. Olha a ba... Ah, vai se fuder. Cê tá de brincadeira comigo? Tá de brinquedo, chefe me. Aff. Tá merda. Vai batendo no meu escudo aqui. Vai. Ó, toma uma só. Vou intoxicar... Filho da puta... Duas inferno. Pera aí. Tóxica é diferente de... Puta da puta. Gente, eu tenho que tomar um negócio rápido. Não, não é isso não. Não, não, não. Puta merda. Aff, velho. Ah. Odeio vocês. Odeio todos vocês que me mandaram pra Baitedal agora. Putos. É, quem precisa de humanidade. Gordo. Vem aqui, gordo. Toma mais. Vem cá, gordo. Gordo. Peguei lá um. Tô ficando engraçado, já. Poxa, eu tô sumindo. Pera aí. Fica mais. Tá morrendo a flecha, safado. Quero nem saber. E caiu. Troxa. Ei, não caiu embaixo, não. Ah, beleza. Queria que eu levasse pra fora. Minha experiência. Pera aí, sei lá, meus itens. Ah, caralho. Por que que eu apertei o hotel rando por um pouquinho? Eu não consegui segurar minha humanidade. Agora eu vou ter que enfrentar essa porra toda de novo. Graças a vocês, putos. Maldito, desgraçado. Me mandaram pro lugar errado. Olha a merda. Eu já tava fazendo merda. Eu já tava indo enfrentar os bichos com arco e flecha na mão. Maneiríssimo, maneiríssimo. Vem cá. Sério, você tem que lavar melhor esse seu porrete aí. Ai, achei ideia de ter essa porra. Filho da puta. Filho da puta. Não, sério. Eu sou covarde. Eu sei, eu admito. Eu vou morrer antes de subir essa escada. Ai, caralho, 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 caralho. Caralho. Tá, que que eu poiso, né? Essa aqui tá bom. Ixi. Sai daí, gordo. Vem cá. Vem cá. Gordo. Gordo. Vem cá, gordo. Vem cá, gordo. Vem cá, gordo. Vem cá, gordo. Sai daí, filho da puta. Vem cá, gordo. Vem cá, gordo. Vem cá, gordo. Vem cá, gordo. Ah, velho, ele me tocou aqui embaixo. O que eu posso fazer? Cai daí, filho da puta. Eu vou jogar flash mesmo também, quero saber. Falei. Pula agora, pula, pula. Cai daí. Cai daí. Vem cá. Vem, me desburra. Cai daqui, ó. Cai, cai. Caiu. Puta, desgraçado. Puta, que pariu. Mas como tu bate longe? Oi. Ah, filha da puta. Como é que você me pegou? Que porrete é esse que chega a distância? Posso levar mais uma pancada. Só vou segurar mais uma aqui. Não quis bater. Ah, teu. Não tem nada a ver com isso. Dog pie. Ai, caralho. Vem os bichatos agora. Os undead. Undead. Evoluído. Ai, caralho. Dois. Fudeu, 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 fudeu. Pariu, velho. Puta, que pariu. Eu não viro as costas pro inimigo. Vamos lá. Mais um. Foi dois. Que bosta. De lugar horrível. Bom, pelo menos se eu não me engano, os bichos das arabatanas não voltam. Então eu posso vir e pegar minhas coisas tranquilamente. Vem um aqui subindo, porque foi você que me matou. Me atrapalhou, na verdade, a última vez. Caralho. Mais um, mais um, mais um. Sai daqui, sai daqui, sai daqui. Agora eu tô bem, tô melhor. Não tem mais... Meu Deus, quanta experiência. Vou perder essa porra. Tô vendo isso. Nossa, mãe. Ó a descida. Ai, caralho. Filha da puta. Você me deu um susto, eu ia ter desgraçado. Seu porra de... O que que eu falei? Ai, caralho. Vamos ver aqui, vamos ver a vista. Gurdjusville. Ah, realmente é bonita. Eu acho bonito também. O que que temos aqui? Temos... Aquela arvorezinha ali gigante. É Great Hollow? Acho que é. Eu poderia pular ali, né? Mas será que é válido? Eu acho que ainda não é válido. O que que tem ali, gente? Me conta nos comentários ali, ver se vale a pena pular. Ai, eu tô com medo. Cara, que bizarro aquele ali. Parece que tem uma boneca. Ele tá carregando... Não, eu tenho um cajado. Tanto gira que ele tá carregando uma boneca. Tudo bem. Cara, olha o lag. Ó. Ai. Sobe o filho da mãe. Meu Deus, como dá lag esse lugar. Sobe. Cara, como eu odeio esses caras que ficam travando a escada. Não tem mais nada pra cá, não. Não tem mais nada mesmo. Só tem esse caminho agora? É isso? Não tinha caminho pra cá? Puta que pariu. Puta que pariu. Puta que pariu. Puta que pariu. A ponte tá andando. Puta que pariu. A ponte tá andando. Eu não vim por aqui? Não, eu vim por ali. O que esse caminho vai dar, então? Ah, não. Vou ter que ir pra cá. Puta que pariu. A ponte vai andar. A ponte vai andar. A ponte vai andar. A ponte vai andar. E dar no mesmo lugar que eu estava antes. Mas tem coisa aqui, ó. Eu quero ir pra lá. Tá, depois eu vou. Depois eu vou. Eu sei, depois eu vou. Ai, deixa. Tudo que sobe tem que descer. Eu também. Puta que pariu. Bate caralho, velho. Sai daqui. Ah, tem ali uma alma ali. Mais uma coisinha aqui. Da cá pra cá. E dali vai pra lá. Olha só uma alma. Uma alma infeliz aqui. O Nameless Soldier. Morreu aqui nesse lugar. O que é aquilo ali no meio? É uma bonfire. Eu tenho que chegar lá. O objetivo desse vídeo vai ser chegar naquela bonfire. Será? Eu não sei. Vai ter um bicho preso no barril. Será que é uma boa soltar ele? Espera aí. Bata, rapaz. Você está preso no barril, cara. Fica quieto na tua aí. Ai, que... Espera aí, espera aí, espera aí. Cara, eu estou sem estamina pra te bater. Segura as pontas, filho da puta. Ah, cara. Cara, se eu morrer aqui agora, vai ser tenso. Eu estou longe pra chegar aqui. Os cachorros... Espera aí, espera aí. O que está fazendo esse barulho? Olha os cachorros do inferno lá. Calma aí, ô... Câmera desgraçada. Olha isso lá, ó. Sério que eu tenho que pular ali? Eu tenho que pular aqui mesmo? No caminho sem volta? É isso mesmo? Não tem como dar uma descidinha nisso aqui, mas... Mais simples. Ah, tem uma escada aqui. Tem uma escada aqui. Sobe, ô viado. Sobe aqui. Isso, sobe. Sobe logo, caralho. Como eu odeio esse lugar? Olha lá, ele vai subir. Ele cai, ele cai. Ele não consegue subir. Olha lá. O que você está fazendo? Você está de sacanagem, né? Olha isso aqui. É só para ocupar a escada. É só para ocupar a porra da escada. Você não quer subir. Você não quer descer. Você não quer brincar. Você quer brincar na escada, né? Filha da mãe. Eu estou querendo subir e você fica brincando. É sério isso? É sério isso? É sério isso? Sério? Você não vai subir. Eu vou dar uma flechada em você. Porra de lugar babaca. Porra de lugar escroto. Filha da puta, errei. Próximo acerto. Errei de novo. Mais um pouquinho para cá, então. É sério. Ah, não. Mais um lá. Mas não é. Mas não é morre aí. É morrer assim. É fãsico, né? Ah, tem que desviver a escada, cacete. Eu quero trabalhar aqui você com... Olha só da porra. Não merece. Vamos embora, rapaz. Não é lobo. Valeu. Tchau. O que é que é bom você ter um arqueflash? Ele te previne contra alguns bugs, Dark Souls. Peraí, o que tem lá embaixo? Olha, eu tô vendo dentro da minha armadura, gente. Olha lá. Eu sou oco por dentro. Eu lembro que tinha um gordinho aqui. Só não lembro aonde que ele tá. Eu tô perto da bonfair. Eu tô perto da bonfair, eu não acredito. Tem os cachorros do inferno aqui e eu vou acender da bonfair logo. Ah, refúgio. É isso aí. Isso aí, galera. A gente vai ficando por aqui, então, nesse episódio do nosso game de Dark Souls. Se você curtiu esse vídeo, dê um joinha e um favorito. Se não tá inscrito no canal, se inscreva. E a gente se vê muito em breve na continuação dessa descida, porque ainda falta muito. Olha só. Tá muito, muito. Então é isso aí. Até mais. Esse vídeo acabou por aqui, mas você pode conhecer um pouco mais do nosso trabalho em www.fenixdown.com.br ou através das nossas redes sociais. Nosso Twitter, fênix19down, blog fênixdown no Facebook. E se não tiver inscrito no canal, se inscreva já para mais vídeos. Até o próximo. E se inscreva no canal, 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 se inscreva no